Bem com vocês, espero que sim, comigo está ótimo, quem não me conhece ainda me chama Ana Cristina, pessoal hoje vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu almoço que eu vou preparar hoje, é uma receitinha bem simples, de uma carne bem gostosa, pra quem gosta né, eu tô aqui preparando um ossobuco, que tem gente que chama de chambril, mas eu conheço mais como ossobuco, ele tem esse tutaninho aqui no meio do osso, tá vendo, eu tô aqui dando uma selada nele, já temperei com um pouquinho de sal, só um pouquinho mesmo de sal, porque aqui a gente não come muito sal, mas ele às vezes não pode comer sal, às vezes ele não pode comer muito sal, tá bom, então tá aqui, já tá selando aqui a carne, coloquei só um pouquinho, um pinguinho de óleo na panela, aí como ele fica bem seladinho, seladinho é aquela fritadinha que a gente dá, que vai começar a ficar douradinho assim, ó, tá dourando, secar toda essa aguinha aqui da carne, vai ficar dourado, eu vou ver se vocês for virando, vou virar aqui com vocês, ver se o outro lado tá dourado, tá bom, depois que ele selar todinho, agora eu vou jogar esses temperos que já tá aqui picadinho, tem pimentão, coentro, salsinha, tomate, uma cebola, gosto de bastante tempero, viu, quem não gosta de tempero, só bater o tempero no liquidificador ou triturar, aqui tem um pouquinho de pimenta comia, um alho e colorau, que eu vou jogar tudo nessa carne depois que ela selar todinha aqui, aí eu vou jogar o colorau com a pimenta comia aqui, e o alho e a cebola, tá aí dando uma fritadinha, aliás, eu vou jogar cebola primeiro, desculpa aí gente, eu vou colocar cebola, depois que selar a carne aqui eu vou jogar cebola, tá bom, pra fritar a gente com o sobulo, ó, deixa eu terminar de fritar aqui, pra gente colocar cebola picadinha, tá dando uma fritadinha, já virei aqui, vendo, aí vai secando, toda a aguinha vai secando aqui no fundo da panela, tá dando uma fritadinha, agora eu vou jogar o, a cebola, gente, com vocês, peraí que eu vou, então vou jogar, separei a cebola aqui, pra não ir junto com os outros temperos, com os outros temperos, não ir junto, né, então eu vou colocar logo primeiro a cebola, jogar a cebola aqui, segurando o celular, eu não estou com o tripé agora e não tem, não tem um assistente aqui chamado Eliabe pra me ajudar, então eu vou estar mexendo aqui, refogando essa carne, fritando essa cebola junto com a carne, pra gente acrescentar os outros temperos, e aqui tem uma batatinha, cozinhando as batatinhas, pra fazer um pirei de batata, eu vou comprar um pirei de batata e arroz branco, um arrozinho, né, então volto já, peraí, vamos acrescentar aqui agora o colorau, tá bom, colorau com pimenta cominha, agora vamos acrescentar os outros temperos, né, vai o cheiro verde, o tomate, pimentão, cebolinha, coentro e salsa, vamos encher o tempero aqui, cobrir com o tempero, colocar água, vou cobrir essa carne aqui com água, era pra ter uma água quente, mas eu esqueci, não tem problema, vocês podem deixar a água já quente, pra acrescentar aqui, tá bom, eu vou pegar a água ali e volto, aqui tá a água, eu coloquei no mesmo pratinho que tava o colorau, por isso que tá vermelho assim, aí eu vou acrescentar aqui, é só cobrir, só cobrir a água, ou, precisa cobrir a água, precisa cobrir a carne, né, a água, não, cobrir a carne com água, peraí, deixa eu colocar na água aqui com vocês, já tá bom de água, tá vendo, agora eu vou fazer o que? Tampar, deixa ela tampadinha aqui, e vou preparar meu arroz, eu não vou mostrar a vocês como vou preparar o arroz, nem o purê de batata, outro dia eu preparo junto com vocês o purê de batata, tá bom? Eu não lembro se eu tenho vídeo de purê de batata, mas outro dia eu preparo junto com vocês, vocês me cobram aí, Cris, faça aí o, quero ver como é que vocês fazem o purê de batata, eu vou preparar com vocês, então vamos cobrir aqui a panela, ó, com a panela de pressão, meu Deus, vamos cobrir a panela de pressão, tampar, com a tampa da panela de pressão, então vamos tampar aqui, meninas e meninos, né, atenção, né, eu não tenho duas panelas de pressão, se tivesse duas eu cozinharia a batatinha e a minha outra panela de pressão para adiantar, mas eu vou comprar outra panela de pressão que eu tô precisando, e o que é que essa garrafa tá aqui junto desse botijão? Segura, mostrando a batata, isso aqui não pode, então tá aqui, ó, vou voltar com vocês quando ela tiver molinha, bem cozidinha, né, se não tiver a gente volta pra cozinhar de novo, tá bom? Tá aqui cozinhando, já já a gente volta, eu acho que vai ficar bom há mais ou menos uns 25 minutos a 30, tá bom? Aí quando cozinhar eu falo pra vocês quantos minutos gastou essa carne no fogo, na panela de pressão, tá certo? Daqui a pouco a gente volta. Meus amores, já terminou de cozinhar aqui, tá tudo pronto, né, esse molhinho aí, ficou esse caldinho, ó como ficou, aí você vai servir com o quê? Com você, com como você quiser, com arroz, com mandioca, empim, né, pereira de batata, arroz, feijão, eu vou servir com arroz e pereira de batata, ó, fiz o perezinho de batata, aqui fiz o arroz, tá bom? E tem feijão aqui pra quem quiser feijão. Vou fazer o prato aqui e mostrar pra vocês como ficou, ela bem molinha. Então ficou assim o molhinho, fiz o meu prato aqui, ela fica bem molinha, ó, tá vendo? Fica bem molinha. A osso buca, porque tem esse tutaninho aqui dentro, uma gordurinha aqui, um tutano, aqui dentro pra quem gosta. Aqui também você pode colocar, acreditar, depois de pronto, é colocar cheiro verde por cima, pra ficar aquele coloridozinho, aquele prato mais bonito. Ó, fica bem molinha, ó, é porque tô segurando aqui o celular, mas fica uma maravilha de carne. Eu não tô conseguindo cortar, porque eu tô segurando aqui o celular, peraí, gente. Eu vou cortar aqui e volto pra vocês. Pronto, já cortei aqui, ó, tá vendo como fica? Fica um sabor, tá um cheiro delicioso. Maravilhoso. Só você se comer, servir com perezinho, arroz, fazer uma saladinha. Cai muito bem. Hum, tá muito bom. Então é isso, espero que vocês gostem, ó. Deixe o seu joinha aí, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus. Seja muito bem-vindo, você que acabou de chegar aqui nesse canal, e já se inscreveu aí. Seja muito bem-vindo. Gente, eu esqueci de falar, gastou de 35 minutos, mais ou menos, pra ficar pronto, tá bom? Eu desliguei um pouquinho, olhei, tava um pouquinho duro ainda, aí eu peguei, deixei cozinhando mais uns 5 minutinhos. Aí gastou 35 minutos, tá bom? É isso aí. Dependendo da panela de pressão de vocês, né? Do fogo, da panela de pressão. Tchau. Tchau.